Muito gosto de beber. Então, Filomena, já podemos saber qual é a tua ocasião para jantar. Anda lá, mãe, conta lá porque é que tu os queres aqui todos juntos. Eu tenho uma notícia para vos dar. Ui, não me digas que estás grávida. Não quero, não. Vou ter o... vou ter o... vou ter o... não. Não! Despara-te. Está a desembucha lá, por favor. Então? O Ulisses e eu estamos noivos. Epa, isso é que é uma grande novidade, ó Filomena. Noivos? Isso é uma grande novidade mesmo. Uma enorme novidade. Porque é que parece que nem o doutor Ulisses sabia. Como é que não havia de saber? Espera. Parabéns. Parabéns ao casal. Eu adoro uma boa história de amor. E os próximos somos nós, não é, querido? Dá-me um minutinho. Sim. Essa? Eu não acredito no que estou a ver. Pronto, lá vem a desmiolada. Evelina, não nos leves a mal, mas nós estamos aqui a meio de uma comemoração importante. Eu já percebi e por isso mesmo não posso ficar calada. Achas bem o que estás a fazer? Essa. Desculpa, porquê que ela está a falar assim contigo? Ah, quer dizer, não é nada. Se calhar não é mesmo irmos embora. Ah, ah, não penses que eu te vou deixar ir embora, ô Dom Juan de Mãe de Gela. Oh, minha senhora, não está a ver que está a estragar o jantar todo? Sandro, este assunto não é contigo. Não te metas, por favor. Achas mesmo que eu vou deixar que faças à Liliana o mesmo que estás a fazer à Rita? Quem é a Rita? Ela está a falar de quem? Pronto. Agora é que vão ser a hora.